A cada dia que passa, a tecnologia nos surpreende mais, fazendo com que coisas que eram impossíveis se tornem realidade. Oi, eu me chamo Samara Marques, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Trabalho com mixagem, masterização, equalização, edição de vídeo, lírica e tudo mais que envolve o audiovisual. Caso você tenha interesse em algum dos meus serviços, o link tá aqui embaixo na descrição. Hoje eu vim te mostrar a plataforma Som de Full, uma plataforma de inteligência artificial onde você pode conseguir criar suas próprias músicas únicas através de uma fonte de áudio pré-definida. Basta você escolher o gênero, o tom, o tempo, você nem precisa saber de música pra criar sua música dentro dessa plataforma. Ela é incrível, é gratuita, as músicas saem de lá sem direito autoral, ou seja, você pode utilizar no seu vídeo do YouTube, nas suas músicas, enfim, dá pra fazer de boa como instrumental e tudo mais. Com um clique, ele vai remixar todas as fontes de áudio, criando a sua música do seu jeito. Dá pra criar composições em cima dessas músicas, usar pra qualquer outra mídia social, é grátis, livre de direito autoral e dá pra fazer muita coisa louca. Se chegou aqui é porque eu sei que você curtiu a ideia desse programa e eu vou te mostrar ele nesse vídeo de hoje. Como forma de agradecimento, eu espero que você deixe o seu like aqui embaixo desse vídeo e comenta aqui abaixo o que você acha dessa plataforma, tá bom? Lembrando, esse site tanto serve pra computador quanto pra celular. A plataforma que eu já falei pra vocês é Som de Full, esse é o nome, tá? Dá pra você se conectar ou começar gratuitamente. Ela tem os preços dela, claro que tem coisa que, tipo, várias plataformas têm, né? Mas, o interessante é que a parte gratuita dela, que dá pra começar gratuitamente aqui, você não paga nada, não tem que cadastrar nada, né? Aquelas plataformas que você tem que, ah, cadastra pra poder, né, depois você paga e tudo mais. Mas, não, ela realmente tem a função gratuita dela e eu vou te mostrar aqui os preços, tá bom? Só pra gente ter uma noçãozinha básica, daqui a pouco a gente já começa a mostrar as músicas, como é que é feito e tudo mais, tá? É muito simples, de verdade, qualquer um consegue criar uma música através dessa plataforma e é muito interessante. Então, aqui a gente tem o plano padrão, que é o gratuito, tá bom? Nós temos o prêmio e o empreendimento, então são três planos aqui, tá bom? Esses planos são anuais, mas caso você queira, também dá pra botar aqui pra essa outra faixinha, onde tem planos mensais. Então, aqui tem o gratuito e vamos ver o que é que eles oferecem, né? São dez downloads por mês, então se você tiver uma conta aqui, ah, você usou um e-mail, esse e-mail tem dez downloads por mês. A criação é ilimitada de faixas. O uso pessoal é ilimitado também, você pode utilizar na hora que você quiser, do jeito que você quiser, e são mais de cinquenta modelos, ou seja, são muitos gêneros de música que tem aqui dentro, troca, tá bom? Então, esse pacote aqui inicial tá muito bacana. Os outros oferecem algumas outras coisas além, mas que, na minha opinião, se você criar aí um e-mail, dois ou três, se conectar com dois ou três e-mails aqui por mês, você consegue mais ou menos umas trinta músicas gratuitas. Então, pra mim, não faz sentido nenhum utilizar as outras partes pagas desse programa. Mas, caso você queira, você pode também assinar o plano aqui tranquilamente. Então, eu vou fazer o quê? Vou mostrar pra vocês aqui um pouco mais da plataforma, pra que a gente comece já a mostrar como funciona ela por dentro mesmo. Ou seja, você pode criar pro YouTube, pra mídia social, serviço de streaming, sites, vídeos, anúncios. Então, dá pra você usar até pro seu comércio mesmo, dá pra você usar de várias formas. Eu já tenho um cadastro aqui dentro do site. O que eu vou fazer é clicar aqui em Connect-se. Aí, aqui eu coloco o meu e-mail, a minha senha, tá bom? Vocês vão criar seu e-mail e sua senha. Quando você for iniciar, você clica aqui em iniciar, você coloca o seu nome, endereço e senha, tá bom? Só clica aí em entrar. Aqui tem alguns modelos, onde você pode ver o que você quer. Um estilo de meditação pra quem tem canal dark, né? Um estilo de beats pra quem gosta de trap, rap, hip-hop. Pra viagem, pra relaxamento, pra composição, pra estudar. Tem vários modelos aqui que você pode dar uma olhada e tirar daí a sua música também, tá? Se você clicar aqui em cima de um desses modelos aqui, você vai nessa bolinha aqui vermelha e você consegue modificar a música pra que você crie uma música parecida com essa daqui, caso você tenha gostado desse modelo, tá bom? Então, você vê aqui, ó. Clicou no modelo, curtiu a música. Vamos ver aqui, tocando rapidinho um trechinho. Tá? Então, se você curtir, você pode vir aqui, clicar em cima dessa bolinha vermelha, né? E ele vai ter essa opção pra você criar sua música em cima disso aqui, tá? Então, se você tem um canal de música relaxante, você pode fazer isso aqui também tranquilamente. Usando essas opções. Aqui o canal é mais sobre música e tudo mais. Então, eu vou ensinar a vocês como faz isso uma música de trap do zero, né? Essa plataforma que é incrível, tá bom? Eles mesmos vão criar música pra você. Então, beleza. A gente vai clicar aqui agora em criar visualização, porque a gente quer ver como é que tá a música aí no início, né? Então, a gente tem que ter mais ou menos uma noção básica sobre a música pra gente poder fazer algumas mudanças aqui dentro. E tenha calma, você não precisa saber de música. Vai ser muito simples pra você entender. Aqui, se você clicar aqui nesse xizinho, a gente consegue ver outras opções que a gente tem aqui. No início, quando você tá entrando e criando a sua conta, eles vão pedindo pra você alguns gêneros musicais que você curte muito. Você adiciona isso lá, porque aqui vai te ajudar bastante. Eu adicionei que eu gosto muito de trap, rap, essas coisas. Então, aqui já aparece pra mim uma infinidade de coisas de trap e rap aqui pra eu poder compor, pra eu poder pegar a minha música. Enfim, os estilos musicais que eu mais gosto. Nesse meu caso aqui, eu vou usar esse daqui como exemplo pra vocês verem, mais ou menos, tá? E a gente vai criar visualização pra gente dar uma olhadinha na música. Se você tá gostando, véi, mete o dedo nesse like, porque ele merece o seu like, com certeza. Ó. Gravezinho. Liga aí se não dá pra criar uma música em cima disso aqui. Então aqui a gente tem a velocidade, tá? BPM. Tá bom? É batidas por minuto. O que a gente vai fazer aqui? A gente pode aumentar ou diminuir. Se você quer que seja mais rápida a sua batida, que sua música fique um pouco mais rápida, você aumenta. Se você quer que ela fique um pouco mais lenta, você volta aqui um pouquinho mais o controle, tá bom? Então, ou mais ou menos. Aí vai da sua, do seu jeito, do que você gosta. Eu vou tentar aumentar um pouquinho mais. Vamos botar em 160 BPMs aqui pra gente dar uma olhadinha. Eu acho que fica rápido demais, mas vamos dar uma olhadinha só pra gente ver, tá? Aí aqui a gente tem os acordes. Pra quem não sabe, o C é um Dó, o D é Ré, né? É Mi, F é Fá e por aí vai. Tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, certo? Então, a gente tem essas opções aqui. Pra você clicar se é menor ou maior a sua música, clica aqui pra ser menor, tá bom? Volta pra ser maior e assim fica mais ou menos desse jeito. Pra você colocar o nome da sua faixa aqui, eu vou escolher um acorde normal aqui, tá? Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Então, eu coloco esse acorde aqui. Aqui tem um tempo. Botei o tempo que eu quero. E vou em Aplicar Mudanças. Você viu que ele ficou mais, né? Descontraídozinho, mais divertido. O trap ficou bem legal. Então, eu gostei. Vou, né? Mexer em muita coisa aqui. Aí a gente vai em Nome de Faixa. Da faixa eu vou colocar Teste. Como exemplo, tá? E vamos salvar aqui. Cliquei aqui, vou em Salvar. E a trilha já foi salva. Aí pra gente ver a nossa trilha e fazer o download no computador ou no celular, a gente vai em Minha Biblioteca aqui do lado. E a gente tem a trilha que a gente acabou de fazer aqui, tá bom? Aí, caso você queira fazer o download, né? Eles vão te enviar um e-mail pra você verificar a sua conta. Então, você tem que verificar a sua conta primeiro pra depois você conseguir fazer o download das músicas aqui dentro. A gente vai aqui em Pegar. Pra gente poder pegar a nossa música e fazer o download. Clica aqui em Download, padrão. E renderizar e baixar. Levando em consideração que tem muitos modelos. Que dá pra você, né? Diversificar bastante aqui a sua playlist. Pegar umas coisas mais diferentonas. Tem uma infinidade de opções aqui dentro desse aplicativo. Então, bom. Vinhamos e convenhamos. É um aplicativo incrível. Gostei demais. É claro que não vai anular a arte, né? Do ser humano em si. Mas a inteligência artificial, nesse momento, surpre muita galera mesmo pra iniciar. Que tá iniciando na música ou tá iniciando no canal no YouTube. Recebendo strikes por conta das diretrizes de lado da comunidade. Então, aqui fica bem mais simples, gente. Conseguir trabalhar mais tranquilo no nosso local de trabalho. Com mais felicidade, né? Mesmo. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Que é importantíssimo pro nosso crescimento, tá bom? E não esquece também de deixar aqui um comentáriozinho. Manda um coraçãozinho. Diz aí, eu amei o programa. Sei lá. Fala alguma coisa, velho. Pra me ajudar aqui, tá bom? No engajamento. É isso. Um cheiro. E até o próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho